Você sabia que no mundo todo existem pessoas com algum tipo de doença ou problema físico que as impede de jogar videogame com a mesma facilidade que a maioria de nós? E não é justo que essas pessoas sejam privadas de sentir o prazer que nós sentimos jogando videogame. E sendo nisso que a Able Gamers, uma organização beneficente americana, começou a ajudar jogadores do mundo todo desenvolvendo e fornecendo de graça controles adaptados para que essas pessoas também possam se divertir nos videogames. No dia 19 de agosto, faremos uma maratona de jogos para divulgar essa causa. Vamos celebrar a igualdade e arrecadar fundos para a fabricação de controles adaptados para serem doados gratuitamente ao redor do globo. Além de muita diversão, teremos a distribuição de prêmios e muitas surpresas. Vamos ajudar nossos amigos gamers. Able Gamers BR 2017, porque nós somos todos capazes. Legenda Adriana Zanotto